Com o professor Zé Elida Veiga abrindo a mesa. Boa tarde. Mas, sobretudo, parabenizá-lo pela iniciativa que ele teve de formar esse grupo de macroeconomia ecológica, que a gente viu que é uma coisa que é ainda muito incipiente, mas que é absolutamente fundamental que seja reforçado, que você tenha muito êxito em tocar isso em frente. A mesa tem um título, então, eu estava comentando aqui que há um certo risco sério aqui de que esta mesa seja muito contaminada pela discussão anterior, que elas são muito parecidas. Mas o título é diferente. Se vocês prestarem atenção, em princípio, deveria ter sido discutido na mesa anterior, se não me engano, era capitalismo e limites ambientais, não é isso? E a nossa seria capitalismo e sustentabilidade. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, que a palavra limites tem sido abandonada, não sei se vocês notaram. Porque aquilo que há de mais avançado em termos científicos é, evidentemente, aquele trabalho coletivo dos cientistas que se juntam lá no Centro de Resiliência de Estocolmo. E que produziram, primeiro, aquele trabalho sobre as fronteiras e uma segunda versão, a primeira, conduzida pelo Rockström. Eu digo o nome porque eu vou ter que usar, provavelmente, o nome dele várias vezes. E essa segunda versão foi publicada pelo Stephen. Isso é uma das coisas que foi citada na exposição anterior. Mas eu acho que a primeira coisa a dizer, principalmente, estou muito preocupado aqui de ver muitos alunos de pós-graduação, que estão fazendo pesquisas e tal. Então, eu estou com essa preocupação de passar informações que sirvam para vocês tocarem as suas pesquisas. Eu acho, por exemplo, que a gente deve fazer uma diferenciação muito grande entre o que diz um cientista, o fulano disse isso ou aquilo, principalmente quando fazem previsões, quando algum cientista usa a posição que ele tem de professor da universidade, para dizer que nós temos só 10 anos, ou 15, ou 20, ou 50, ou 100, ou que não, seja o que for. É completamente diferente de um trabalho coletivo, cujo objetivo justamente era, em função de tudo que tem sido publicado nas revistas científicas, etc., como é que a gente apresenta isso de uma forma sintética? É o que o IPCC faz especificamente para a questão do clima, do problema climático, mas foi o que se propuseram esses cientistas. No início eram 29, que se reuniram lá em Estocolmo, sobre a liderança do Rockström. Então, para mim, a referência sobre... Então, por que eu imediatamente lembrei desse trabalho? Porque eles abandonaram a ideia de limite e substituíram pela ideia de fronteira. Isso não deve deixar... eu acho que merece uma reflexão do que aconteceu isso. É só porque o limite estava desgastado, então vamos inventar uma outra? Ou tem uma diferença de ideia? Tem, sim, uma diferença de ideia, porque a ideia de limite foi usada durante muito tempo como uma coisa que é assim. É o limite, é absoluto. Enquanto que a ideia de fronteira, eles mesmos mostram que algumas fronteiras já foram ultrapassadas. claramente na questão do clima, que é para a questão para a qual existem mais evidências científicas, incomparavelmente mais do que, por exemplo, para a questão da biodiversidade ou para a questão do rompimento dos ciclos biogeoquímicos, principalmente do nitrogênio. Eu acho que essas são as três questões centrais. Então, para essas outras que eu citei, tem menos dados do que tem para o clima. Mas passou a haver uma ideia de que é o seguinte, você transgride, mas isso não significa catástrofe, colapso, nada disso. Senão, como é que ficaria de pé a ideia da pegada ecológica? O pessoal da pegada ecológica, o Zoom, eu não vou entrar em uma discussão, eu tenho muitas restrições metodológicas à maneira como a pegada é calculada. Mas eu acho que é uma questão absolutamente secundária aqui. O que o pessoal se propôs, e hoje é uma rede importantíssima, que é o pessoal da pegada, foi dizer assim, existe uma ideia de capacidade de carga e deve haver alguma maneira de a gente fazer estimativas que permitam dizer até onde a gente foi. Bom, se você olha a pegada hoje, em princípio, já superou de não sei quantos por cento, já até me esqueci qual foi a última versão. O que significa isso, que você já superou a capacidade de carga? Porque na pegada, se vocês forem ver, o clima conta por metade. Depois tem umas outras questões. As emissões de CO2 e as de efeito, em geral, de efeito estufa, contam por mais da metade do que é a pegada. Os outros problemas, todos juntos, contam pela outra metade. Então, quando eles estão dizendo isso, eles estão simplesmente dizendo o seguinte, que nós já ultrapassamos e muito as tais fronteiras, eles não usavam essa expressão, e continuamos aí. Então, eu estou querendo, a primeira coisa, introduzir uma ideia aqui de um pouco mais de plasticidade nessa ideia do que seriam as constatações, antes de qualquer tipo de previsão, as constatações de que o quanto, essa dificuldade de quantificar o quanto a gente já foi além. Então, para usar uma maneira de explicar esse trabalho deles de uma maneira, acho que mais didática, é o seguinte. Eles diferenciam, basicamente, as coisas que a gente já ultrapassou o sinal vermelho, outras que estão no sinal amarelo, e outras que ainda têm folga. Dentro das nove questões que eles examinam. Então, é o seguinte, para mim, a referência científica é essa. Então, em primeiro lugar, não é uma questão de limite no sentido que muitos usam, e é uma questão que envolve a constatação de que eu já ultrapassei a fronteira, o que, portanto, traz ameaça, risco e incerteza. São coisas diferentes, ameaça, risco e incerteza. Então, para poder avaliar, uma vez constatado que a fronteira já foi ultrapassada, e se pegar pela noção agregada da pegada ecológica, foi muito ultrapassada no conjunto, e não teve colapso, isso significa que, provavelmente, a nossa capacidade de transformar a constatação, mesmo quantitativa, do quanto a gente já avançou na fronteira, não é facilmente transformada numa estimativa de risco. Então, aí, a segunda mensagem que eu queria dar para vocês. Existe a necessidade de a gente prestar mais atenção nessa questão do risco. O que é risco? O que é incerteza? Como é que os especialistas em risco calculam os riscos? Porque eu queria só dar uma coisa para vocês, o seguinte, o risco de ter um colapso por causa do uso dos acenais nucleares é infinitamente maior do que o risco de um colapso por causa de tudo somado aqui, aquecimento global, biodiversidade e nitrogênio. Tem como calcular qual é o risco, qual é a porcentagem de risco que ocorra uma noite nuclear? Não. Então, eu queria, sobretudo, dizer o seguinte, não dá tempo aqui de... Aliás, não dá tempo aqui de dizer em poucos minutos tudo o que a gente gostaria, mas, por isso, eu remeto vocês a... Esse livro aqui... Risco. John Adams. Esse livro foi traduzido pela editora Senac já há algum tempo. Eu tenho a impressão que ele não mereceu a atenção que ele deveria ter merecido. Não sei dizer para vocês se as pesquisas nessa área avançaram muito mais, porque o livro já é... Ele é um livro... Aqui, a nossa edição é de 2009. Tinha sido publicado bem antes na edição original britânica. Mas eu lembrei disso porque a questão que eu me coloquei foi a seguinte. As evidências científicas, se a gente fizesse essa separação, porque, por exemplo, foi citado agora na mesa anterior o blueprint for survival, como se fosse uma evidência... Desculpe, né? Se você vê o contexto de como saiu esse documento na época, aí fala, não, mas foi assinado por não sei quantos cientistas. Não, logo depois, os cientistas foram ser cobrados. Pô, você assinou aquele negócio lá que diz isso e aquilo, o cara fala, ó, pera um pouquinho, assinei por solidariedade, porque, de qualquer jeito, a mensagem é muito importante. Em 72 era muito importante dizer, olha, tem sim, essa conferência de Estocolmo é muito, tem que ser feita, não sei o quê. Muitos desses pesquisadores que assinaram, assinaram por isso, mas eles nem tinham ideia do que estava lá. E se você for ler o blueprint for survival hoje, você vai ficar assustado, porque é um documento quase racista, em que está claro lá o seguinte, que tem que proibir o sul global de se desenvolver. Essa era a visão. Era um punhado de ecologistas, mais ou menos parecidos com aqueles que depois fizeram a ecologia profunda nos Estados Unidos, já nem se ouve mais falar nisso, e que depois deram origem àquela publicação de ecologist, que no início não era bem uma revista, depois virou uma revista. Esse foi o primeiro documento. Fizeram, na época, uma confusão tremenda entre esse documento, o blueprint for survival, que é um absurdo, e os limites do crescimento dos medals, com o Anderson. Mas foi proposital, porque tinha muita gente na época que queria desqualificar a preocupação da ONU, dos países que foram para Estocolmo, não era todo mundo, porque o bloco soviético não foi, vocês lembram. Mas a China estreou lá. Então, 72 foi um momento nas relações internacionais importantíssimo. E houve uma batalha ideológica tremenda, na qual se usou de propósito uma confusão entre o que diziam esses ecólogos ingleses nesse blueprint for survival, que não tinha nada a ver com o que está escrito nos limites do crescimento. Os limites do crescimento é um estudo muito bem feito, até hoje, eu acho ele atual, e ele não termina em nenhuma visão de que vai estourar tudo, ao contrário. A conclusão principal dos limites do crescimento era assim, mantidas as tendências que estão ocorrendo até agora, o que a gente imagina é que em 100 anos vai ter um problema sério. Eles não dizem muito bem o quê, deve ter um problema sério. Só que, não teve manutenção das tendências anteriores. As tendências anteriores eram as tendências da era de ouro. No início dos anos 70, uma inversão completa, nunca mais teve aquelas taxas de crescimento. e provavelmente não vai ter, eu não sei, eu não sou capaz, eu detesto, não, estou falando de mundial, porque na era de ouro, foi o crescimento da economia mundial que impressionou e era geral, todos os países estavam crescendo muito. Não é como agora, cresce a China, mas não cresce o Brasil. E a resultante do crescimento mundial é baixa hoje e muita gente chuta que nunca mais vai ter, tem gente que está convencida disso. Eu tenho um pé atrás mais com essa coisa das previsões de que não pode mais acontecer tal coisa. Porque, por exemplo, economistas muito sérios dizem que é impossível que a economia volte a crescer naquelas taxas. Mas, enfim, o meu ponto que interessa aqui é o seguinte, é que na ocasião a conclusão foi essa. Se continuar do jeito que vem acontecendo nas últimas décadas, então o risco nos próximos 100 anos, o que daria 2070. Só que inverteu as tendências. Então, nem mais 2070 seria. No fundo, os limites do crescimento eram um documento otimista. Contrariamente a uma generalizada, mas é por quê? Porque ele foi objeto de uma campanha orquestrada para ser desqualificado. Isso tem que ser levado em conta. Então, eu chamo a atenção de vocês disso pelo seguinte, não é possível que quando eu junte as minhas evidências científicas para dizer que nós estamos à beira de um colapso ou coisa parecida, que eu misture um documento como o Blueprint for Survival com um documento como esse aqui, do Grupo de Estocolmo. São coisas completamente diferentes. Desculpe. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, outra vez, não há tempo, mas me lembrei muito enquanto a gente está aqui nessa sessão, porque eu fiquei pensando assim, será que a gente vai concluir alguma coisa? Geralmente, isso aqui não é feito para chegar a grandes conclusões. Então, é mais para a gente conhecer um pouco as ideias que estão rolando. Mais importante isso do que outra coisa. Mas eu me lembrei muito daquele filme que eu não sei se vocês assistiram, se não assistiram, por favor, assistam, que é aquele Onze Homens e uma Sentença. É um filme antigo, o Ford que fez, ele é que faz o ator principal, mas depois foi feita uma versão colorida para a televisão e tal, e também parece ter uma versão teatro, eu quero não assistir. Alguém lembra desse filme aqui? A Leila parece que lembrou. Não. Então, esse filme é fantástico, eu vi que grande parte de vocês nem ouviu falar, mas prestem atenção, porque é o seguinte, porque é um júri fechado e como sistema do júri tem que chegar a uma conclusão por unanimidade. O cara já estava condenado. E aí, a pergunta do cara que coordena o júri é, bom, vamos primeiro fazer uma primeira votação aqui para ver qual é o mapa da coisa para ver. Aí, quando eles fazem a primeira votação, dá dez, eu não me lembro agora se era doze e doze homens e onze votam, confirma a condenação do garoto. E um cara, que no caso é o principal, foi o Ford que fez, mas depois foi o Jack Lennon, ele fala, olha, tem tal coisa que não sei o que e tal, bom, para resumir a conversa, é o seguinte, ele levanta aquilo que no sistema jurídico americano é importantíssimo, que é a dúvida razoável. não é qualquer dúvida, é uma dúvida razoável. E a partir daí, o desenrolar, esse roteiro é impressionante, o desenrolar da discussão é progressivamente que a dúvida razoável, que era só de um, contamina todo mundo e a votação termina absolvendo o garoto. O júri absolve o garoto por unanimidade. O cara que escreveu isso é um gênio, a dinâmica da discussão, como é que os argumentos vão rolando, como é que um cara isolado, que só ele levantou uma dúvida. Estou dizendo, por que eu estou lembrando disso? Porque eu quero dizer o seguinte, que nessas coisas muito perempitórias vai ter colapso, já está no horizonte, mesmo que não se diga... Quando teve a última crise de 2008, que nem se exterminou, saíram três livros pelo menos, alguns davam data, um diz que é 2020, o outro diz que é 2030, um diz assim, não vou dar data nenhuma, porque já começou. Então, eu... A pergunta que eu me fiz é o seguinte, por que que nós, diante das evidências que a gente tem, e todos aqui, por definição, pessoas muito sérias que fazem pesquisa, por que que a gente pode chegar a conclusões tão diferentes? E uma das explicações possíveis está nesse livro aqui, Risco, que começa mostrando quais são os padrões na incerteza, ele chama. Não vou contar a história toda, porque, assim, começa, isso vem da ecologia, os ecólogos, em algum determinado momento, começaram a falar assim, pô, mas as pessoas reagem em relação à natureza de formas estranhas, não sei o quê, e aí começaram a falar em mitos, não é bem em mitos, é o seguinte, mais ou menos a tese que é desenvolvida aqui para construir uma teoria do risco, é de que todos nós temos uma espécie de predisposição ou uma propensão a ver a natureza de uma determinada maneira. Então, eu vou só dizer como ele chama, tem um padrão que é natureza caprichosa, o outro que é a natureza perversa ou tolerante, o outro que é a natureza benigna e o outro que é a natureza efêmera. Para cada um desses tipos de propensão, digamos assim, ou de predisposição, ele depois dá uma descrição com alguns exemplos, etc., isso é o início da conversa, porque depois vai complicando, claro, não é tão simples, mas aqui é no que se refere à questão da natureza. Então, eu tenho a impressão, por isso eu quero dizer assim, para não falar, para não dizer assim, eu defendo uma posição assim, assim, a ferro e fogo, não. A minha impressão é de que a gente olha para as evidências embora com espírito científico, procurando ter objetividade, etc., mas na verdade a gente já está programado por uma determinada, por essa predisposição em relação ao que a gente acha em relação à natureza. Eu não vou falar das quatro, mas é simples pegar dois extremos. Tem gente que acha que a natureza é uma coisa extremamente delicada e que, portanto, se você acha isso, olha, a natureza é uma coisa delicada e a gente não devia muito mexer nela. Imagine, depois, olhar a história do que foram os últimos 12 milhões, porque não é de agora que a gente está mexendo com a natureza e mudando os ecossistemas. E no extremo oposto pode ter alguém que diz, olha, a natureza não só é muito forte, como ela é vingativa. Vocês lembram do livro do Lovelock, que é um típico desse, que ele chama a vingança de Gaia, que é meio animista, porque a natureza se vinga. Então, entre essas duas coisas, são extremos muito diferentes entre a maneira como você se relaciona com a natureza. Então, a minha hipótese aqui, que eu jogo para vocês, é que a gente sempre está correndo esse perigo de selecionar as evidências ou ler as evidências e organizá-las de uma maneira que correspondem a essa propensão ou essa predisposição que já estava ordenada. É a maneira que eu diria que, para mim, seria a explicação mais razoável, por isso que eu digo é uma hipótese, é uma explicação razoável para o quê? Porque eu discordo, não é assim com a delicadeza que o Ricardo falou. A exposição do Luiz, aquilo que ele apresentou, aqueles grandes, slides, 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 passando rapidamente por um monte de evidências. Eu discordo totalmente da conclusão e acho que a síntese que você faz no livro, inclusive, é muito precária. Porque, assim, tudo bem, é maravilhoso o trabalho dos dez capítulos, eu acho, que armazenam as evidências, colecionam as evidências, etc. Mas tem um determinado, normalmente fala assim, e agora, qual que é a síntese? E ali, por exemplo, você coloca, você fala de uma biblioteca do colapso ambiental, que estaria cheia. Um dos autores principais ali é o Jared Diamond. O Jared Diamond, ao contrário, ele fez um livro em que ele descreveu um monte de casos de colapsos, que seriam, inclusive muito interessante para a gente imaginar o que seria esse tal colapso agora, só que a conclusão dele é totalmente otimista e favorável àquilo que seria aqui nessa, porque essa mesa é capitalismo e sustentabilidade. Então, eu acho que o livro do Diamond termina com uma espécie de voto de confiança no capitalismo sustentável. Ele, inclusive, termina dizendo como é que você tem que lidar com as empresas. Então, ele não é da biblioteca do colapso, desculpe. Ele é um cara que fez um excelente trabalho sobre os colapsos, muitos dos colapsos que ele pôde estudar, com exemplos interessantíssimos. Por exemplo, se a gente pegar o caso do Japão, é um Japão Tokugawa, foi um momento em que foi assim, chegaram à beira realmente do colapso e deram a volta por cima. E você fala assim, foi tecnológico, foi progresso tecnológico? Um pouco foi, porque no fundo nasceu ali a engenharia florestal. Paralelamente, estava nascendo na Alemanha, mas eles não se comunicavam. O Japão estava muito isolado na época, mas nasce uma engenharia ambiental ali. Então, você poderia dizer, mas não foi. Se estudar do jeito que você vê a descrição do Daemon, mostra que teve muito mais inovação institucional no sentido do que o Shogun baixou de decretos e não sei o que para regulamentar como é que as terras tinham que ser usadas. Isso foi muito mais importante do que o fato de que foi por ali com essa crise que saiu o primeiro tratado de engenharia florestal. o que me permite fazer a ponte que eu já estava quase me perdendo. O que é sustentabilidade? Essa noção do adjetivo principalmente sustentável que é bem anterior ao substantivo nasce nisso, principalmente na Alemanha com o nascimento da engenharia florestal. Qual que era a ideia que estava ali? É de que eu não posso ter um comportamento hoje que comprometa a possibilidade das futuras gerações. Essa é a ideia que acabou saindo da engenharia florestal e depois da engenharia de pesca também. Eu vou resumir aqui, é uma história belíssima que eu adoraria fazer, mas não estou dando aula. Estou já ultrapassei o tempo. Mas, enfim, o que ficou é o seguinte, é que hoje a gente... para ir mais rápido. Sustentabilidade pode ter 50 mil definições. Eu desafio alguém a dizer assim, não, não, tem uma definição que é melhor. É o seguinte, ela pode ter 50 mil definições, mas ela tem que ter uma... A definição para ser aceitável, ela tem que ter uma coisa, pelo menos, que é essa ideia de que as gerações futuras merecem tanta atenção quanto as gerações atuais. Se essa ideia estiver ausente, a definição tem que ser descartável. As outras coisas podem ser... Ou seja, se você me der uma definição de sustentabilidade em que não esteja no centro essa ideia do que os economistas gostam de chamar de conflito intergeracional, se não tiver isso, é feijoada sem feijão. A ideia é essa. Está certo? Bom, então, eu vou encerrar agora, o tema era capitalismo e sustentabilidade. com essa definição de sustentabilidade, eu não vejo motivo algum para imaginar que o capitalismo não possa ser sustentável. Eu não vou defender entusiasticamente o capitalismo sustentável como faz o Diamond, mas eu quero dizer o seguinte, eu me coloco na situação de dúvida razoável. O capitalismo já demonstrou que ele tem sete fôlegos e não existe em evidências científicas, a meu ver, que me diz o seguinte, está no horizonte o colapso ambiental. Eles estão falando sócioambiental, não sei muito bem o que eles estão se referindo a isso. As evidências que são apresentadas foram sobre as transgressões das fronteiras planetárias consideradas necessárias para que a humanidade tenha um mínimo de segurança de vida na biosfera. Enfim, vocês perceberam que daria para ir bem mais longe. Eu peço perdão porque às vezes com essa pressa de falar a gente acaba falando umas coisas meio enviesadas que podiam ser ditas de uma maneira mais razoável, mas, enfim, em suma, para ficar nos 26, eu ultrapassei 6 minutos. Desculpe. Obrigado. Desculpe. 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 Legenda Adriana Zanotto